Olá galera, cara, olha o tamanho dessa caixa de marimbundo, meu Deus, nunca vi uma tão grande, e esse passarinho parece que conversa e esse é o que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou. Nossa. Vem cá, garoto. Vem cá. Nossa, garoto, meu irmão. Pegou bonito, cara. Lindo, lindo, lindo. Vem cá. Olha só. Olha que lindo, cara. Que lindo, lindo, lindo. Nossa, lindo, lindo, lindo. Sai do pau. Sai do pau no pau, não. Vem cá, garoto. Lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Charutou a pauperzinha. Vem cá, menino. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, garoto. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá, vem cá, vem cá. Já vou te soltar, já vou te soltar. Calma aí. Caramba, cara. Que charutada. Que charutada foi essa. Lindo, lindo, lindo. Aí, garotinho. Olha aí, que lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Vamos ali tirar uma foto. Vamos ver se a gente consegue fazer uma fotinha. Calma, cara. Calma. Esse foi o carinha que nós pegamos hoje, ó. Ah, Suzão, lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos soltar ele. Floresta alagada. Pescaria difícil, mas a gente conseguiu. Obrigado, garoto. Obrigado. Respira bem. Respira bem. Respira bem. Isso. Respira, cara. Respira. Pode, pode, pode ir no seu tempo. Pode ir no seu tempo. Já foi? Show de bola. Show, show, show. Olha lá, que lindo, cara. Olha, foi embora. Cara, que peixe lindo. Pegou, pegou, pegou. Nossa. Caramba, vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá, menino. Vem cá. Olha minha vara, minha vara ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, o popoquinha, cara. Olha uma popoca. Vem cá, calma. Uh, escapou aqui. Popoquinha nervoso. Rapaz, do céu, sabia que tinha outra ali. Caramba, olha que árvore bonita, cara. Seria muito difícil a gente poder mostrar uma flor dessa árvore, se não tivesse tão alagado a floresta. Então, assim, de certa forma, esse alagamento tem suas vantagens. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, bem de perto. Muito bonito, numa cor roxa, bem cheia. Olha só. Olha que bonito. Muito bonito mesmo. Muito, muito, muito bonito. Ó. Linda, linda, linda. Show. Vamos pescar. É, a gente não pode ter que passar por aqui sem pensar o que tem nesses esmaranhados aí dentro. Se a gente... Caramba, olha isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Pegou. Ó, 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 ó. O que que é? O que que é? Vamos, tá. Ó, busca, porra, cara. Nossa. Nossa, meu Deus. e aí E aí E aí vem cá vem cá o caro vem cá o caramba não vem cá vem cá Vem cá, menino. Uia. Uia, que força, cara. Pegou de lado nele ainda. Valente o Popoca. E ele tá se escondendo nesses cantinhos. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá. Vem cá. Olha a coloração desse aqui. Como que é diferente daqueles que a gente tem lá. Calma. Calma que eu já vou te soltar. Olha aí. Olha aí, ó. O Popoquinha. Vou soltar ele aqui bem pertinho do olho. Vamos soltar fácil. Calma, calma. Calma, vai, calma. Sem bagunça. Olha aí, ó. Aí. Foi embora. Foi embora. Caramba, meu irmão. Ele tá bem no rasinho, né? Ele tá... Galera, uma coisa Que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Quando for Passar embaixo de um galho, ó. Tá vendo ali, ó. Tem uma cachopa de marimbondo. E agora Como é que eu vou atravessar para o lado de lá. Ou eu arrisco os marimbondos. Deixa eu ver se eu consigo passar lá naquela ponta lá. Se não, eu vou ter que passar do lado daqueles marimbondos. Estão bem aqui, ó. Com a chopinha deles. Vou tentar passar aqui nessa ponta aqui, ó. Ver se esse... E aqui, se não fosse espinho aqui, ó. Era só jogar o pisar em cima e tchau. Mas como é espinho... Vamos ver se ele afunda. Afundou. Achou. Aí, tá vendo, ó. Por isso que é bom um caiaque leve Para essas expedições, ó. Tá vendo, ó. Tô passando em cima de um pau cheio de espinho E ali tem uma cachopa de marimbondo. Não tinha como eu passar por ali. Ai, caramba. O garrinho cheio de espinho também. Bora. Bora. Pegou. Caramba. Caramba, que força. Uh, escapou. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. O Ian. O que é isso? O que é isso? Caramba, meu. Nossa. Nossa, que monstra, cara. Meu Deus do céu. Gigante, gigante. Vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Caramba, cara. Que láp... Cacete. Uh, soltou. Rapaz, que piranha monstra, mano. Rapaz, que piranha monstra, mano. Pegou. Agora pegou. Agora pegou. Agora vem cá, rapaz. Agora vem cá, agora eu te peguei. Uh, que força, meu irmão. Que força, que força, que força. Que força, cara. Que força. Caramba, tá enroscado ali. Caramba, tá arrastando o caiaque, cara. Caramba, vem cá. Que força, meu irmão. Olha. Vem cá. Nossa. Muito forte. Muito forte. Vem cá, garoto. Nossa, cara. Olha. Caramba. Não, não vai arrastar aí, não. Vem cá, vem cá. Joga no limpo. Joga no limpo. Sai do espinho. 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 Nossa. 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 Caramba. Muito grande, cara. Muito grande. Vem cá. Caramba. Olha. Caramba. Vem cá. Vem cá. Nossa. Olha o tamanho da bruta. Olha o tamanho dessa piranha, cara. Que lapa, cara. Que lapa. Que lapa. Gigante, gigante, gigante. Gigante, gigante, gigante. Gigante, gigante, gigante. Caramba, meu irmão. Cacete, velho. Ih, só o tamanho dela. Ah, vou levar pra gente fazer um caldo. Hã? Vem cá. Vamos tentar pegar com alicate aqui. Olha só. Olha o tamanho desse bicho. Só tá na pontinha também. Nossa. Partiu uma isca no meio. Olha. Olha só. Ela vai morder o alicate. Ó. Vai, morde. Morde o alicate. Morde. Aí. Morde o alicate. Ui, olha só, cara. Cacete, meu irmão. Caramba. Olha o tamanho desse bicho. Partiu a isca em dois. Caramba. Vamos colocar ele aqui no meu copo. Olha aí. Olha lá, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Olha só o tamanho desse bicho, ó. Olha aí. Cara, muito grande. Muito, muito grande. Gigante. Agora, peraí que eu vou soltar ela aqui. E vou perguntar se os caras querem que a gente leia pra fazer caldo. Tomara que ela não corte meu alicate. Olha aí. O que que fez na isca. Caramba. Vai, fica aí dentro d'água. Ó, galera. Vou deixar dentro d'água. Perguntar se os meninos vão querer que a gente faça caldo. Mas olha aí. Olha o tamanho da criança. Vamos deixar aí dentro. Vamos deixar aqui fora. Vai. Deixa aí. Ei, vamos fazer um caldo com essa? Tem duas. Tem uma aqui já. Tem uma aí já? Pode soltar essa? Não. Leva junto também? Aí, galera. Essa aqui nós vamos levar pra fazer um caldo. E eu vou comer esse caldo com gosto. Porque vocês viram o que ela fez na minha esquinha, né? Tamo junto, moçada. Vamos tomar um caldo dessa aqui, Brunão? Não. Não vai fazer falta. Não. O piranha tá de boa. Vamos embora. Caramba, olha essa fruta. Caiu da árvore, ó. Lembra muito um grão de feijão. Aí, ó. Parece um grão de feijão gigante, ó. Que show. É muito duro. Por isso que eu não vou comer. Deve ser dessa árvore aqui, ó. Ou daquela outra. Ó, caramba. Ó, caramba. Ó, caramba. Ó. Ó, caramba. Ó aí, ó. Ó aí, menino. Vem cá, menino. Aí, ó. Show de bola, uma flor. borboleta cara borboleta ó bonito até bonito olha aí só na perninha de grilo na soft do meu amigo vem cá vem cá show de bola gostei aí ó calma calma vou te soltar já olha só mostrar aqui e aí ó muito bonita coloração dele tá vendo ele tem umas umas bolinhas assim tá vendo três vai embora vai rapaz que brabo cara brabo mesmo E aí E aí E aí eu pego ficar ficar garoto em cá e em cá garoto Olha aí cara, olha o tamanho da criança, borboletinha, olha que peixe bonito cara, bonito mesmo Aí ó, vamos soltar aqui, só que o outro que reboljou é grande, aí ó, olha que lindo cara, lindo, 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 vai Pegou, caramba, vem cá garoto, pegou bonito cara, nossa, vem cá, vem cá, vem cá, bravo cara, vem cá menino, ó, rapaz do céu Caramba, que peixe bonito cara, olha isso, olha isso, calma, calma, ó, forte e forte cara Vem cá, calma, calma, calma aí, calma aí, calma aí Calma garota Aí ó, peraí que eu já vou te soltar, olha a coloração desse cara, olha o de olhão vermelho, cara que lindo cara, lindo, lindo, lindo Vamos soltar ele aqui ó, vai, vai embora, rapaz, pegou bonito Pegou Vem cá garoto Vem cá, vem cá paquinha Vem cá garotinha, ó Rapaz, olha o tamanhinho da criança, meu Berçário, 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 calma, 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 pronto, já foi embora E aí galera, mais um dia de pesca terminando Vou deixar vocês aí com esse Pôr do sol entre as árvores Lugar bonito, né cara Muito bonito, muito bonito mesmo Muito bonito, mas vou ter Pôr do sol entre as árvores 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 Pôr do sol entre as árvores